Ele virá Sobre o monte pisará Ele é o Senhor, o meio dos reis Leão da fita de Judá Ele virá Com grande glória ele virá Só pra ligar a história O cavaleiro vencerá Ele virá Sobre o monte pisará Ele é o Senhor, o meio dos reis Leão da fita de Judá Depois do arrematamento Vai daquele que há que brilhar Então pisará Ele virá Com grande glória ele virá Só pra ligar a história O cavaleiro vencerá Ele virá E sobre o monte pisará Ele é o Senhor, o meio dos reis Ele quer oxigar Ele virá Em Jerusalém, Monte Cristo, a coração existirá Sobre o campo, o campo Jesus vai descer E a serpente esmagar Ele virá, com grande glória, Ele virá Sobre a lhe cara e saia, o cavaleiro descerá Ele virá, e sobre o monte pisará Ele é o Senhor, o rei dos reis, leão da vida de julgar Se todo olho o verá, se todo olho o verá Jantiga a glória do Senhor Se todo olho o verá, se todo olho o verá Ele é o fogão de glória, todos terão que confessar Se todo olho nos verá, se todo olho nos verá Cante da glória do Senhor, todos terão que confessar Se toda língua nos virá, se toda língua nos passará Ele é o guarda de maré Eu sou a vida que virá, com sua igreja ele virá Só pra ligar o povo seu, sobre um monte pisará Ele virá, é o monte que vencerá Ele é o Senhor, o rei dos reis, real da vida de Judá Ele virá, com grande glória ele virá O altar, o cara e o cara, o cavaleiro vencerá Ele virá, se todo mundo pisará Ele é o Senhor, o rei dos reis, real da vida de Judá Ele virá, ele virá, ele virá Jesus virá Ele virá Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá